Olá, tudo bem? Meu nome é Kamichi, em 2004 estreou um filme estreado pelo Jack Chan Volta ao Mundo em 80 Dias, uma aposta muito louca Esse é um filme que estreou em 2004, um filme de aventura e comédia estreado pelo Jack Chan, Steven Koga, Cecilie de Francie E também tem no elenco Arnold Schwarzenegger e Owen Wilson Volta ao Mundo em 80 Dias, uma aposta muito louca, estreado pelo Jack Chan Acho um filme muito legal O filme é baseado em uma famosa obra de Júlio Werner A Volta ao Mundo em 80 Dias Filhos Pong, inventor que vive na Inglaterra vitoriana É instigado por outro criador e dá uma volta ao mundo em 80 Dias Ao aceitar o desafio, ele passa a ser acompanhado por seu fiel assistente Passa e faz-te torte por Monique e sua bela navegadora Volta ao Mundo em 80 Dias, uma aposta muito louca Um filme que custou 100 milhões para ser feito O filme recadou nas bilheterias, no cinema, 72 milhões O filme detém de crítica de 31% no site Hot Tomatones 31% de crítica Eu acho esse filme muito legal Um filme estreado pelo Jack Chan Um filme de aventura e comédia estreou em 2004 Volta ao Mundo em 80 Dias, uma aposta muito louca Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal Até a próxima e tchau Curte aí e até a próxima